Eu vou assistir o Chuteirinha no Lolo Lente com a minha amiga Heloísa Perecer e eu quero convidar todo mundo pra assistir, que ele arrebenta na peça que eu já sei. Chuteirinha. Não é verdade? É. É, é. Sábados e domingos no... Tia dos 4, 5 horas. Tia dos 4, Shopping da Gare, às 5 horas. Beijo.